Eu sou vaqueiro e corrugado, meu cavalo é um estouro Pra isso tem uma cela, luvas e chapéu de couro O boi que eu pego na calda, eu só puxo por desaforo Prefiro ver o cercado com estaca de madeira E o forral todo forrado pra não levar da poeira Muita palma para o gado e muita ração na cocheira Prefiro terno de couro para viver encorado E um cavalo bom de cela que é pra mim andar mudado E uma mulher bonita para viver a meu lado Prefiro ver toda hora a vaca rosa amarela Em um canto do forral bem encostada na cancela Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro dela Eu sou vaqueiro e corrugado, meu cavalo é um estouro Pra isso tem uma cela, luvas e chapéu de couro O boi que eu pego na calda, eu só puxo por desaforo Prefiro ver o cercado com estaca de madeira E o forral todo forrado pra não levar da poeira Muita palma para o gado e muita ração na cocheira Prefiro terno de couro para viver encorado E um cavalo bom de cela que é pra mim andar mudado E uma mulher bonita para viver a meu lado Prefiro ver toda hora a vaca rosa amarela Em um canto do forral bem encostada na cancela Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro dela Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro do forral bem encostada na cancela Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira Cheirando os pau da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira e lhe amendo o bezerro da porteira A CIDADE NO BRASIL